Representantes da Unicaf Zaragoas participaram do Congresso Brasileiro de Cooperativismo em Brasília. O 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo reuniu mais de 3 mil representantes de cooperativas de todo o Brasil. Realizado em Brasília, na última semana, o evento definiu as principais estratégias para os próximos cinco anos do cooperativismo brasileiro. Hoje, inclusive, está acontecendo as plenárias e a gente amanhã deverá concluir com a aprovação do que foi encaminhado. A Lagoas tem que estar presente, nós estivemos sempre na OCB e hoje estamos aqui representando o cooperativismo. Não só o cooperativismo de crédito, que eu estou ligado à cooperativa de crédito, mas o cooperativismo da agricultura familiar, que está junto com todas as cooperativas da agricultura familiar, onde a gente está na Unicaf Zaragoas e participando hoje para trazer novidades para o nosso estado. Participaram do evento mais de 3 mil líderes cooperativistas, entre eles representantes alagoanos. A gente está aqui hoje conectado com todas as cooperativas que acreditam nesse setor e esse congresso nos ajuda a beber de fontes novas, fontes renováveis, que todo o nosso setor de Alagoas também precisa. Então, a COBAP se faz presente, enquanto também diretor da Unicaf, estamos aqui presentes porque acreditamos naquilo que é necessário dentro do estado de Alagoas, daquilo que é necessário, que estamos nos propondo a desenvolver enquanto setor do cooperativismo de Alagoas. A partir da Unicaf, dessa mobilização, nós conseguimos retomar movimentos importantes, encontros importantes como a ECOPAL, a criação, a retomada do CONECOP, que é o Conselho Estadual do Cooperativismo. E Alagoas foi, a partir dessa movimentação das cooperativas que estão dentro da Unicaf, o primeiro estado do Brasil a criar uma secretaria executiva do cooperativismo. O secretário executivo do cooperativismo do estado de Alagoas, Adalberon Sá Júnior, enfatizou o pioneirismo alagoano na criação da pasta. O 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo é palco das decisões que vão nortear o futuro do cooperativismo no Brasil para os próximos cinco anos. E Alagoas não poderia estar de fora como o único estado a ter uma secretaria voltada para fortalecer o cooperativismo no Brasil. Não só a única, a primeira criada, como aquele estado que tem provocado uma agenda institucional de representação, de fortalecimento das políticas públicas e de garantir ao cooperativismo, pelo tamanho que ele tem enquanto setor, reunindo aí mais de 20% da população envolvida de alguma forma numa cooperativa, se o cooperativismo alagoano fosse uma cidade, ele certamente seria uma das maiores cidades alagoanas. Então, essa força que fez com que Alagoas tivesse essa secretaria, que hoje dialoga com todos os outros espaços de governo, que traz para o Congresso Brasileiro uma referência, um farol do que é que nós podemos ter no Brasil nos próximos cinco anos. Um cooperativismo cada vez mais forte, um futuro cada vez mais cooperativista e o cooperativismo cada vez mais dentro das instâncias políticas de decisão, que é onde se tomam as decisões para fortalecer e melhorar a vida das pessoas.